É, aqui é que é a fazenda Caixada, não é? Agora, no local de residência do Luiz Gonzaga, lá embaixo daquele descampado lá, que não existe mais a casa. Quer dizer que o tio Gonzaga nasceu aqui? Nasceu Gonzaga, João, primeiro nasceu João. João, mais velho. Depois Gonzaga, depois de Gonzaga, Janis. Depois de Janis, Severino. Quatro. Quatro filhos, quatro irmãos nasceram ali. Então o resto nasceu lá no Araripe. Ele foi para Sousa, o Ceará civil, aí foi para Minas, passou oito anos no exército, depois foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele ficou, ele ficou 21, 21 a 21 anos. Aí minha mãe sentiu muita saudade dele, e depois apareceu uma colega dela no AXU e disse que ia para o Rio de Janeiro, que ia para o Rio de Janeiro visitar o filho dela, que era médico. E se santando, a mãe de Luiz Gonzaga, que se ia com ela, ela ia. Aí minha mãe disse, eu não vou, mas eu vou mandar minha filha para me dar notícia de Gonzaga, porque esse tempo todo dia ele não dava notícia. Aí minha mãe mandou a Janis, a Janis foi. Quando chegou lá, ele ficou muito feliz, e ela convidou ele para vir, ele disse que não tinha vontade de vir, não tinha vontade de voltar, que ele saiu muito magoado por causa da história daquele casamento, que houve um casamento proibido, né? E eu só sei que Jenny voltou sozinha. Quando ela chegou, minha mãe sentiu uma tristeza muito grande, porque o filho não quis vir. Aí ela disse, Jenny, ele não veio, mas eu vou. Eu vou lá. Eu vou com você, você vai voltar. Ela deixou passar um ano. Um ano ela voltou para o Rio de Janeiro novamente. Minha mãe conseguiu. Minha mãe conseguiu trazer ele. Quem mais cedo ia daqui do Araripe para a Júpara Feira era Martim. Nós já estávamos limpando a casa para fazer a festa, para fazer o forró. Ia pegando as galinhas, pegando tudo, para fazer aquela festa, né? Porque minha mãe conseguiu trazer Gonzaga de volta, né? Aí, Gonzaga, aí Martim chegou o quê? Nove horas do dia. Martim, você já vem da feira? Diz, vem e vem trazer novidade para vocês. Você não sabe o que está acontecendo. O que é que eu, Martim? Diz, Gonzaga já está no Exu. Santana conseguiu trazer Gonzaga. Aí eu disse, Padim Clóvio, dá esse caminhão para nós ir buscar, encontrar Gonzaga. Ele disse, não, senhora, não vou descarregar. Descarrega agora mesmo, nós botamos fogo já nesse caminhão. Era eu, a Socorro e mais umas primas. Aí ele disse, não, então sai daí, motorista. São que as meninas estão furiosas. Aí eles derrubaram aquele chão no chão. Nós entramos no caminhão e se mandamos para o Exu, para encontrar. Quando nós chegamos ali no Exu, onde tem aquela casa branca que nós passamos agora, do asfalto, ali era uma caatinga braba. Nós avistamos um carro, a cabina de um carro, era o caminhão que eles vinham. Caminhão que já ia vindo de Gonzaga. Já vinha trazendo do Exu para cá. Aí a Geni falou, ele disse assim, minha mãe, eu estou, e ia um daqui para lá. Aí a Geni disse assim, minha mãe, está vindo um caminhão de lá, e eu estou desconfiada que é as meninas, né? Aí a Gonzaga disse, olha, se for as meninas que vêm encontrar comigo, eu vou fazer uma cena. A senhora vai fazer o seguinte, abre essa porta, eu saio por aqui, cai na gamileira, e deixa elas correm atrás de mim, que eu sei que elas vão correr, né? E não deu outra coisa. O caminhão quando encostou, é Gonzaga, é Gonzaga! Aí foi grito de todo lado, e nós descemos do caminhão na carreira, ele abriu a porta da cabine, e saiu danado, era mais mato do que isso ali. Se fechou no mato, e a capoeira cobriu, e nós corremos atrás, chegamos no meio do mato, derrubamos ele, a socorro era mais forte, né? A socorro pegou na cintura dele, jogou ele no chão, nós caímos por cima, a poeira cobriu folha, folha seca, né? Naquela época estava seca, era folha. Foi a cena, só faltava vocês estarem lá filmando. Dessa chegada de Gonzaga, ocorreu 12 dias de forró. Era cinco mulheres cozinhando pacas, só não tinha pacas. Tem a Luiz Já? Luiz, o que é Luiz Buqueira? Tudo na base do Lampião. Tchau! 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 Obrigado.